Boa noite, Cicão. A informação, e eu queria que você discorresse aí, dando a sua opinião também. Tá. Ontem eu estava conversando com o Edu, do Mototrend, perguntei, estava vendo se a X-Max 250 passaria no Promote. Eu fui pesquisar no Japão e vi que eles tiraram de linha porque ela não passa no Euro 5, então ela não vai passar aqui no Promote. Então eles devem trazer a X-Max 300. Daí surge uma grande oportunidade para a Yamaha. Esse motor 300, se eles criarem um bloco do motor com câmbio e embreagem integrado, além de um radiador, que ela é a refeicida líquida, né? Eles podem usar ela na Landry e na Phaser. E ela tem 29 CV e 3 kg de torque. É o grande motor. E não é uma coisa meio louca, porque eles já fizeram isso. A R15, na verdade, ela é uma N-Max na parte de baixo. Só o bloco e o câmbio que é diferente. A biela, pistão, cilindro e todo o cabeçote da N-Max é o mesmo da R15. Então, o bloco seria... Eles teriam que desenvolver um bloco para esses... Um bloco do motor com a embreagem, o câmbio, para adaptar toda a parte. O próprio virabrequim serve. Só precisa ver, porque o virabrequim da X-Max tem um eixo que sai à esquerda para ser ligado na polia do CVT. E na moto é ao contrário. Esse eixo teria que ir para o lado direito para ser ligado ao câmbio. Mas aí, o que você falou, a adaptação técnica, então deveria ser um bloco diferente para motos manuais. Para motos que não são escutas. Sim. E aí, vamos lá. E economiza tempo. Você não precisa desenvolver um motor inteiro. Você já tem um motor da 300 que passou no Euro 5. 300 escuta. Então você sabe que aquele curso com aquele pistão passa. Então você só desenvolve o bloco com as engrenagens do câmbio e a embreagem integrada e já tem o motor pronto. Só para reforçar para a galera que está assistindo. Então, essa moto que você está falando, a base seria o motor da X-Max 300 que já existe. Sim. Que já existe na Europa e que já está homologado para o Euro 5. Euro 6, na realidade. Lembra que quando falaram que veio um japonês, um engenheiro japonês para desenvolver um motor 300? Sim, lembro. Pode ser esse motor que ele está desenvolvendo. Ele está criando o bloco e a engrenagem de câmbio, embreagem para esse motor. E ela vai dar um pulo em relação à ronda tremendo se ela fizer isso. 3 kg de torque, né? A ronda tem 24 HP e ela vai ter 29. E 3 kg de torque? E 3 kg de torque. É um absurdo. Então, deixa eu só ler aqui alguns comentários, que eu queria que você comentasse isso. Primeiro tem a galera aqui falando, caramba, que gambiarra. E um outro inscrito também disse, não é gambiarra, é projeto. O que você acha? É projeto, sim. Então, comenta sobre isso, Martini. A R15 foi desenvolvida em cima do motor da NMAX 160. Ele só tem um pouco mais de graduação no comando para dar mais potência e deve ter um trabalho na ECU e uma borboleta maior. Mas é o mesmo motor, eles já fizeram isso. O motor da R15 é o mesmo motor da N60, só que com bloco e embreagem integrada. Entendi. Entendeu? Já fizeram isso. Então, é um projeto. Você não gastaria mais em desenvolvimento, nem em tempo de gesto, de nada. É muito mais fácil você fazer isso. E você acha que essa moto, essa suposta moto, esse suposto motor 300, embarcado numa Lander 300 ou numa FZ30, esse motor, ele teria realmente os 29 cavalos ele seria podado? Teria. Com certeza, ele poderia ter até mais. Porque por causa do CVT, para não comer a correia e nem a polia, ele segura um pouco ainda o torque e a potência. Ah, interessante. Então, dá para ter até um pouco mais se for um motor com engrenagens de câmbio. E aí, só... Eu preciso voltar para a galera entender o porquê disso. Você citou que o motor 250 da X-Max, ele não passa pelas leis... Não passa. Ele foi retirado no Japão porque não passa no Euro 5. Se não passa no Euro 5, ele não passa no Promote M5. Agora, lembrando que lá na Europa eles já estão caminhando, já estão para o Euro 6. É, já estão no 5 Plus, né? Caminhando para o Euro 6. E a gente está indo já para... Não é a segunda fase, mas já estamos no Euro... No Promote 5, sendo que a partir de 2025 todo mundo já tem que estar ajustado. Não é isso? Todo mundo tem que estar ajustado, sim. E aí, vamos lá ao seu... Eu acho super importante porque Maratini é um cara que entende muito de motores. E Maratini, fala para a gente aí qual sua aposta quando você acha que... E lembrando, gente, tudo isso aqui é especulação nossa. A gente não tem fontes na Yamaha, é especulação, mas... Realmente não. Onde há fumaça a fogo. Já há muito tempo o pessoal está falando de um motor 300 da Yamaha, né? Que tinha até um engenheiro que eu tinha vindo. Eu lembro disso. Daí vendo aqui... É. Então, deve ser esse motor. Eles não iam gastar muito tempo em desenvolver o motor arrefecido ao ar. Enquanto que esse motor... A gente sabe que o motor da Landry não passa no Euro. Se passar, ele vai cair uns 3 HP. Vai para 18. Vai ficar mais fraco que R15. Não devem usar esse motor. Maratini, mas tem gente que fala que esse motor, eles conseguem tirar mais força desse motor. você não acha, não? Esse motor 250 não dá para espremer mais? No Japão, entrou o Euro 5, eles abandonaram esse motor. Ele era aquele que falava zero, 250. Ele foi abandonado. E no Japão é muito importante a cilindrada 250. A 250, a 400, são outros tops no Japão, né? Com a de incentivo, com a de... isenção, essas coisas. E a carta também, né? A graduação da carta de habilitação lá. É, é. E por causa de isenção, essas coisas acabam custando menos. Sim. E como lá eles tiraram ela do mercado, porque eles não conseguiram fazer ela funcionar no Euro 5. Então, aqui, se for fazer aqui, ela vai perder muita potência. Ela vai cair para uns 18 HP. Ela vai ser mais fraca que R15. Não vai compensar. E se eles fizerem esse trabalho com o 300 da X-Max, eles vão ter um motor muito bom para a categoria. E sua aposta? E totalmente aposta, porque a Yamaha é uma empresa que a gente não consegue... É, não sai nada lá, né? É. Qual sua aposta para o lançamento dessa moto? Você acha que eles anunciam esse ano ainda ou vão deixar para 2025? Ah, contando a Yamaha, no dia 30 de dezembro eles devem anunciar. Eles não são de... Eles vão até o último momento com esse motor que eles não têm que pagar a Royalty nenhum aí, esse 250 da Lander. Peraí. Eles vão até o fim. Até o último dia. 30 de dezembro de 2024. É isso? Sua aposta? Quer dizer, é. É, eles vão até o último dia que eles puderem vender esse motor sem Royalty e eles vão vender. E eu estou contigo. Eu também acho. Os caras, eles vão até o talo porque realmente não é um motor desenvolvido. Porque assim, Maratini, também tem a questão se esse bloco... Como é que ficariam esses Royalty, né? Porque se o bloco ele vai ser fabricado aqui e usinado aqui no Brasil e desenvolvido aqui no Brasil, em tese seria um projeto brasileiro ou não? Pela sua experiência. Olha, é um projeto acho que para o mundo inteiro porque eles não têm mais como fazer. E no Japão tem um monte de gente exigindo esse motor de volta, essa Zero, essa Trail que eles não têm mais. Lá, eles vão reduzir esse motor para 250 e fazer lá. Com certeza. No Japão já há essa expectativa de um motor. E eles falavam que ia ser em cima de um 300 mundial. e o 300 mundial que eles têm no momento ele só é esse da X-Max. Entendeu? Não tem outro motor desenvolvido. E para gastar dinheiro, para desenvolver o motor é muito dinheiro. E com a eletrificação chegando, eles não vão gastar dinheiro num projeto novo. Sim. Eles vão pegar o que já tem e adaptar. Concordo. Você acha que há possibilidade, e aí pode ser o pulo do gato. Aí também é a cereja do bolo. você acha que há possibilidade desse motor ser arrefecido a água e ter comando variável de válvula para a FZ30 suposta e a Lander 300? É. A arrefecimento líquido ela tem que ter porque a X-Max 300 tem. Ela vai ter que ter um radiador. Com certeza. O comando VVA é meio complicado. Esse motor não saiu com VVA. Mas no cabeçote dá para desenvolver. Mas não tem na X-Max? Então. Não. A X-Max 300 não tem. Não. Eu digo a única. A N-Max tem. A N-Max. Mas a X-Max não tem. É. Eu estou confundindo. Agora eu confundi. A N-Max tem. Mas você não acha uns absurdos da Yamaha Maratini? Coloca nas motos de menor cilindrada o VVA o comando variável de válvula e nas motos de maior um pouco maior potência eles não colocam. isso é o que? É o custo operacional? E tem uma faixa grande, né? Eles têm uma 320 e depois solta para uma 700. Eles não têm meio termo. É. Não, eles têm uma química. Não tem nada nesse termo. Eles não têm. Inclusive a 320 deles eles falam que é MT mas é uma falsa MT. É. MT é o Master of Torque mas na realidade esse motor é um motor girador e não tem nada de torque oferecendo assim. Tá, então você eles colocaram pode continuar pode continuar Não, pode pode falar Chico. Eu queria aí eu quero só puxar mais um pouco de você você acha porque você falou que é possível mas eu quero saber sua opinião mesmo técnica você acha que eles colocariam porque aí eu quero que você faça uma análise de custo né custo operacional pra isso será que eles colocariam um VVA no motor desse eu acho que não você acha que Eu também acho que não não porque eles já oferecem muito mais potência do que uma CB com a 300F que é a briga deles e a futura Saara eles já tem 29 eles não vão precisar de por um VVA Que é custo né se colocar um comando variável desse é custo né É Tá bom então fica aí essa especulação Maratini você foi você foi no ponto aí eu acho que isso aí é bastante possível Eu acho que é possível e provável se eu fosse pra desenvolver pra ter o menor custo porque você já sabia que o motor vai ser aprovado eu optaria por esse motor pra fazer esse trabalho de bloco porque senão você vai desenvolver o motor inteiro você vai desenvolver o Vipera vai desenvolver bielas pistões tudo pra ver se consegue o bom lugar você gasta muito tempo muito dinheiro em projeto muito testes enquanto isso já tá pronto é só fazer o bloco o bloco o câmbio é muito mais simples E aí vamos lá vamos voar um pouco na viagem aqui doida o pessoal tá comentando aqui embaixo é uma coisa bem interessante ó fato com essa vantagem de potência desse suposto motor desbanca a Honda e aí eu quero ouvir de você sua opinião Maratini cara com certeza não mas vamos lá a Honda ainda não informou de fato se vai usar esse motor de 24 cavalos e meio nessa suposta nova XRE Saara eu e aí até aquele até aquele contato que tem aquele cara do YouTube que tem muito contato com a Honda deu a entender que vai existir uma Honda 330 uma XRE 330 você ouviu essa notícia eu quero ouvir de você eu quero ouvir de você vamos lá você acha eu quero sua opinião você acha que a Honda vai utilizar esse mesmo motor de 24 cavalos e meio numa XRE ou você acha que ela vai ser tipo a Saara mesmo antiga com um motor 350 ou um motor mais potente acima dos 30 cavalos ou com 30 cavalos sua opinião a Saara antiga com motor RFVC não consegue passar no Promote não esquece não, não eu não estou falando desse motor antigo eu estou falando seguindo a tendência antiga da Saara mesmo tá a Saara é com motor se ela for usar o motor que está na CB ela vai ter que reduzir o peso da moto para ter a mesma relação peso potência ela não conseguir reduzir bastante o peso do chassi quadro do que hoje da XRE eles vão ter que desenvolver um mais leve ou usar materiais mais nobres alguma coisa para reduzir o peso para conseguir esse motor dar conta isso não vai rolar isso não vai rolar eles vão usar o mesmo material que é usado na CB300F vai ficar com uma relação peso-potência ruim não seria não seria uma moto com grandes vantagens não se eles desenvolverem o motor 330 que nem o cara falou pode ser que aí ganhe alguma coisa não em potência mas em torque que seria bem interessante se for uma XRE 330 que nem ele falou o mesmo motor que tem hoje que está indo para a Índia então não sabemos se ele vai morrer está chegando ainda esse motor então pode ser que ele realmente suba a cilindrada desse motor e a gente acho que ia trocar de motor e eles lançam o motor mais novo mas pense comigo o custo operacional para duas linhas de produção de motores distintos não ficaria inviável para a Honda dois motores distintos em duas motocicletas distintas isso não seria mas eles já não tem isso hoje Chico não mas aí não é eles não estão maximizando a operação eles não estão então mas eles vão mandar a moto para a China para a China não desculpa para a Índia eles já falaram que estão mandando várias XRE300 para a China para a Índia e como eles já devem estar eles devem continuar com uma certa linha para fazer esse negócio e como a Índia é muito grande não deve ser uma linha de produção pequena né bom o meu único por que eu estou falando de XRE galera porque se a Yamaha eu estou provocando com esse lance da XRE porque se a Yamaha lançar realmente uma moto de 30 cavalos seguindo essa tese do Maratini a Honda se lançar uma XRE300 com um motor de 24 cavalos e meio vai perder mercado vai ser feio então isso com certeza vai ser muito feio fala mais daí ela só tem a CRF para trazer né a CRF300 que tem a maior potência vai ficar realmente daí ela vai ter que trazer aquele motor aquele ar refrigerado líquido que ela nunca quis trazer mas não vai trazer porque é royalty não vai então por isso que eu estou provocando porque com essa possibilidade e aí tudo isso aqui é especulação tá gente a Honda ela pode também estar de olho nisso porque a Honda tem informações tá gente uma fica procurando informação da outra eles tem sim eles tem lá sua espionagem industrial e eles sim eles buscam informação da outra então eu acho que a Yamaha pode fazer isso porque ela já fez na R15 então como ela já fez isso ela já tem mais ou menos como fazer então é mais fácil adaptar esse motor 300 entendeu da RX Max e pôr na moto aqui você acha que a XRE 300 supostamente Saara será anunciada este ano com que motor deve surgir esse ano né inclusive se a Honda estava até parando de produzir a XRE porque ela estava com uma linha de produção instalando né instalando uma nova linha de produção e ele está deve estar desenvolvendo colaboradores desenvolvendo fornecedores tudo pra ela então deve chegar até o fim do ano ela está aí ela só votou aí porque por causa dessa ordem judicial de entregar para os contemplados consorciados contemplados né e qual cilindrada se aposta se for ver pelo caso que ainda vai receber ainda a XRE 300 pode ser que eles recebam uma 330 porque eles não tem limite de cilindrada com taxação né pode ser que venha essa XRE 300 a Saara 330 com motor com mais torque mas que potência que potência você aposta 27 e 28 no máximo e um torque bem maior eles vão investir se for a 330 eles vão investir em torque na moto que é uma prioridade do motor treio né e na Yamaha vamos lá também a última pergunta Yamaha você acha que virá uma Teneré 300 Lander 300 e uma FZ30 logo de vez ou eles vão lançar paulatinamente uma Lander 300 e logo depois eles vão o que você acha faz sua aposta eles não vão ter eles não vão ter opção né a partir de primeiro de janeiro de 25 todas já vão ter que ser pro Monte M5 então eles não tem essa opção se eles lançarem uma tem que lançar todas mas a Teneré você acha que é viável possível sim o pessoal tá falando de XT300 seria legal hein pode ser a Teneré a Lander inclusive se eles trouxerem a 700 já abre o caminho pra uma Teneré 300 aí vem uma pergunta que é a última mesmo do Renato e o público da CB300F com esse motor de 24 cavalos e meio não ficaria meio frustrado? mas são motos diferentes né são uma é uma categoria trail que precisa de torque e a outra foi desenvolvida como uma aneca econômica né ela não é uma esportiva não é pra ter eles até limitaram a potência dela tudo a potência não limitaram a velocidade final tudo são categorias diferentes eles já não tinham a 250 e a 300 só vai ter mais ou menos a mesma cilindrada vai ser uma 300 e uma 330 entendeu? Maratini um beijo pra você obrigado pela pela sua participação eu achei muito interessante porque isso veio hoje você me mandou essa mensagem eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com todo mundo porque você sabe você como meu amigo parceiro aqui de tanto tempo você sabe que eu não consigo fazer a leitura da Yamaha e ninguém melhor do que você pra me ajudar a fazer essa leitura obrigado querido que isso um abraço um abraço a todo mundo eu vou voltar aí no canal como administrador valeu um abraço desculpa a voz aí pessoal que eu tô com uma gripe horrível valeu Maratini um beijo um abraço tá aí tá aí André Maratini esse tipo de aposta porque realmente eu não consigo fazer a leitura mas quando o Maratini ele veio com essas esse posicionamento e essas especulações são factíveis são realmente factíveis vamos torcer vamos realmente vamos torcer que a Yamaha saia do pudim vamos torcer que ela realmente ela levante dessa desse pudim aí e traga realmente motos competitivas no mercado porque se a Yamaha Brasil lançar de acordo com essa especulação do Maratini uma Lander ou XT300 imagina XT300 que loucura gente realmente mudando assim trazendo esse nome icônico XT300 Teneré 300 e uma FZ30 com essa potência aí de 30 cavalos 3 kg de torque você tá doido ia ser um negócio realmente incrível eu espero que isso aconteça tá eu espero que isso aconteça eu quero deixar todo mundo ciente que isso é uma especulação não tem informação de Yamaha não tem nada tá é somente especulação não tem nenhuma fonte nem nada é especulação e eu acho muito válido a gente botar a cachola pra funcionar em relação a XRE eu penso que é muito complicado pela questão eu entendo do que o Maratini tá falando que é também ele entende muito de mercado também mas a questão é a produção de dois motores distintos isso aumenta o custo de produção custo operacional da Honda duas linhas de produção de motores distintos acho complicado tá mas vamos lá vamos torcer se também a Honda trouxer uma suposta XRE 330 350 Saara com uma potência maior em torque maior também vai entrar na briga eu já imagino que o design dessa moto e o que virá embarcado nessa XRE vai ser excepcional se botarem um motor mais potente tenho certeza que vai ser melhor ainda todos nós vamos ganhar e agora falta a Yamaha se movimentar mas eu concordo com o Maratini que isso só vai acontecer muito provavelmente lá nos 45 do segundo tempo que vai ser no ano que vem final do ano que vem quando vai terminar quando chegará o deadline do Promote 5 onde todas as motocicletas vai ter a grande virada todas as motocicletas que foram que precisam estar ajustadas às leis de emissões de gases poluentes então vamos torcer por isso né